Uma medida provisória estabeleceu que a taxa aplicada sobre o lucro líquido dos bancos seria 20%, mas o Congresso reduziu essa alíquota para 15% a partir de 2019. Agora, um projeto apresentado pelos seis senadores do PT quer fazer o percentual voltar a ser 20%. Ajudaria muito a saúde, ajudaria a assistência social, ajudaria a previdência, porque quem lucra nesse país? Quem lucra bilhões? E acaba tendo anistia. Teve um banco recentemente, teve um perdão de 25 bilhões. Isso é um absurdo. Então, devido a isso que nós apresentamos esse projeto, para que de uma vez por todas se garanta, para aqueles que mais precisam, o direito de viver e envelhecer com dignidade. Em nota, a Federação Brasileira de Bancos disse que a ideia de que os bancos brasileiros têm lucros exorbitantes é equivocada. De acordo com a Federação, os lucros estão alinhados com as margens de bancos de países emergentes e com os ganhos de outros setores econômicos do Brasil. Outro fato que contraria essa ideia, segundo a FEBRABAN, é a baixa presença de bancos estrangeiros no Brasil. Segundo eles, se o mercado brasileiro de crédito fosse tão lucrativo assim, as gigantes instituições financeiras do mundo já estariam aqui para explorá-lo. Este economista diz que a mudança traria uma arrecadação significativa, mas alerta que não são os bancos que vão arcar com esse custo. Tudo tem ônus, tudo tem bônus. No caso desse aumento dessa alíquota para o lucro líquido dos bancos, uma consequência imediata é a transferência disso para o consumidor final. Você aumentar em torno de 5% a taxa dessa cobrança gera uma receita tributária não desprezível. Exigindo um cálculo melhor, nós estamos falando por ano de alguns bilhões de reais de arrecadação extra. Ele criticou o fato do sistema financeiro brasileiro ser um oligopólio, ou seja, o controle do mercado está na mão de poucos bancos. No oligopólio, uma das grandes características do oligopólio é que o aumento de custos tende a ser facilmente transferido para o preço final dos seus produtos. Qual é o preço final do produto do sistema financeiro? A taxa de juros. Então, essa taxa de juros, que todo mundo quer diminuir, por essa mudança vai ficar mais ou menos em banho-maria até que os bancos recalculem e absorvam esse aumento da tributação. O projeto vai ser votado em decisão terminativa na CAI. Isso significa que, se aprovado, segue direto para a Câmara dos Deputados.